Então vai Família FF, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e eu queria agradecer desde já por você estar aqui conosco meu nome é Matheus Cimatti e nós vamos dividir um pouquinho de tempo agora pra falar sobre... Opa! Brad Patente, Jordan One, hi! Só um minutinho que vai chegar aqui Cê tá doido, a produção tá rápida demais Vocês tem noção do review que a gente vai fazer hoje ou não? Iremos fazer o review do Jordan One High mais esperado do ano de 2021 que a Nike deixou a gente com aquela angústia que veio no finalzinho do ano e a data dele foi dia 30 de dezembro pra começar a primeira das informações dele A segunda é a diferença das caixas O nosso tradicional Jordan One High vem na caixa preta e vermelha com a tampa solta, porém não tem esse brilho, tá? Na caixa que o Brad Patente trouxe também no tênis Dá uma olhada nisso aqui, Família FF Meus parceiros e parceiras Cês tão preparados? Essa caixa ali... Segura aí produção! Ha! Aqui é quando nós é assim, vai segurar Prestem atenção nos detalhes e todo o acabamento que esse tênis traz Claro que a principal característica é o seu couro invernizado que traz muito, muito mais brilho, certo? Brad Patente, a gente chama Patente Leader o nome do couro Brad, cê sabe porquê? Brad ou não? Cê não sabe? Eu vou te falar agora Brad nada mais é que a junção de black and red Preto e vermelho As cores mais tradicionais que esse cara aqui vestiu durante muito tempo no Chicago Bulls Uma das coisas que eu tenho que falar também Que eu achei sensacional Na parte interna desse tênis Você vai ver o bordado escrito 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 Falei em inglês agora Escrito Family Bordada na parte interna do tênis Se aqui tivesse do outro lado Escrito Friends Eu iria ficar louco Porque é o nome da nossa loja E eu teria com certeza Colocado esse tênis no pé Não comprei Porque a Dona Onça não deixou Em 2021 eu zerei o estoque de tênis Ela falou que eu não podia comprar nenhum Então agora que estamos em 2022 Esse par já é brincadeira Amor, é brincada O cara vai brincar comigo ali Prestem atenção em outra coisa Muito interessante desse tênis Que eu vou falar agora pra vocês Todo par de Jordan 1 Brad patente Vem com esse chaveiro do Jumpman O tradicional logo, né? Da Jordan Brand Que dispensa comentários Inclusive tem guerra Por conta desse chaveiro aqui Muita gente comprou o tênis E falou assim pro amigo Pô, você comprou o tênis Você não vai dar o chaveiro Dá o chaveiro pra mim Não O chaveiro faz parte do tênis Pra mim é um acessório Você tem que usar esse chaveiro Junto com o tênis Esqueci de uma coisa bem importante Ele veio GS pro Brasil Ou seja, as mulheres Conseguem obter também Do 34 ao 38 na grade GS E do 38 ao 46 na grade adulta Você pode encontrar esse tênis Na nossa loja física No site mais tradicional do Brasil www.friendsandfamily.com.br Repetindo www.friendsandfamily.com.br Se você for da Amazônia De Manaus Do Rio Grande do Sul Da Bahia De Salvador De todos os lugares do Brasil Esse tênis vai chegar na porta Da sua casa Com certeza não vai ser Eu que vou entregar Porém Se você me aceitar na sua casa E fizer uma janta bem especial Eu posso levar esse tênis pra você Mas assim Cara Se você falar assim Ah, eu gosto de comprar Eu quero comprar Mas eu não quero comprar Esse tênis pelo site Porque eu não vou poder vê-lo na minha mão Ou experimentá-lo Ou saber qual é a qualidade Tão imensa Que esse gordinho tá falando no vídeo Gente Vocês podem vir até A nossa loja física Todo esse espaço aqui Tá disponível pra receber vocês Com muita atenção Com muito carinho Aqui na Friends and Family No Mercadão Campolim Em Sorocaba, São Paulo No interior É pertinho Se você for de Sampa É dois palitos Tenho certeza que você vai gostar Da experiência De ser atendido pela gente aqui De ver o tênis na mão Poder sentir toda a atmosfera Aqui da Friends and Family E contar com todos os outros tênis raros E as peças raras de roupa Que temos aqui na loja também Fica ligado então Que tem mais novidade No nosso canal vindo aí Não deixa de seguir a gente No Instagram Arroba Friends and Family Com dois Y Igualzinho no site Segue a gente lá Que todos os dias Eu tô no Store Trazendo toda essa energia Essa vibração Pra vocês por lá E também se inscreve no nosso canal Deixa o joinha Deixa e se inscreve Pô, essa vida nova de youtuber Agora, de youtuber Eu tenho que lembrar sempre De pedir pra vocês Se inscreverem E deixarem o like Que é muito importante Pro começo dessa união Entre a Friends and Family E a Oryx Madhouse Se ligou ou não se ligou É Brad Patente pra vocês Fechou? Vamos pro próximo, família Transcrição e Legendas Pedro Negri